Olá, você aí atrás dessa tela. Aqui quem fala é o Mendigo Colecionador. E antes de mais nada, gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixasse uma esmola aí no like. E se quiser trocar uma ideia comigo, dê uma passada lá no meu Instagram. Agora vamos ao que interessa. E hoje trago a você Raiden 3X Mikado Maniacs Deluxe Edition. Este jogo foi desenvolvido pela Moz e foi publicado pela Nippon Itch Software. É um jogo de shot and up e pode ser jogado em modo solo ou multijogador. Ele lançou no dia 9 de junho de 2023 para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch e computadores. O valor desta edição em seu lançamento foi de 40 dinheiros e até o lançamento deste vídeo ainda pode ser encontrada nova pelo mesmo valor. Eu comprei no lançamento mesmo. E agora vamos a ver o que esta edição de Burgues Safadinho nos traz. Bem, infelizmente, chegou aí esta edição em minhas mãos. Infelizmente chegou atrasado, mas o importante é que chegou. Vamos remover aqui o plástico desta edição. Pegar a nossa facosa, como sempre. Ok. Cortar aqui. Cortou tudo de qualquer jeito. Problema. Ok. Plásticozinho. Vai embora. Bem, aqui temos então a capinha de plástico desta edição. Na parte frontal temos basicamente a plataforma, o nome da edição, o nome do jogo, uma belíssima imagem ali do planeta Terra, visto do espaço. Uma belíssima nave ali, meio cor de rosa ou roxa, não sei bem o certo. Com as informações de idade e, claro, as empresas ali embaixo. Na parte de trás temos então basicamente informações sobre o jogo, imagens do jogo, informações de cuidado e muito pequenininho lá embaixo temos informações de linguagem e infelizmente este jogo não importa onde você comprar, ele não tem linguagem PT-BR nem PT-PT, apenas inglês e japonês. Ok, vamos abrir aqui então. Logo ao abrirmos, a primeira coisa que nós já podemos nos deparar é basicamente aqui o cartuchinho do jogo. Muito bonitinho, de certa forma, né? É quase que a mesma imagem que vimos ali na parte frontal. Tem basicamente o nome do jogo. Tem ali, claro, escrito Nintendo Switch. Dessa vez temos apenas a visão aí da Terra, não tem nenhuma imagem de nave nem nada do tipo. Apenas a visão aí aérea da Terra. Ok, colocar de lado. Aqui dentro temos então aqui mais uma espécie de pôster, acredito eu. Isso mesmo. Temos aqui então um mini pôster aí. Bem bonito, de certa forma, né? Tem o nome do jogo. Uma espécie de um raio ali caindo ali na parte de trás. E novamente ali uma nave, bem parecida com a nave que vimos ali na parte frontal da capinha do jogo. Só que agora com uma coloração vermelha, né? Já que na capinha ela estava com uma coloração meio roxo, meio rosa. Agora já está com um vermelho bem vivo aí. Bem marcante, né? Ficou até que interessante. Ok, colocar este de lado também. O que mais que nós temos aqui então? Temos aqui basicamente um panfletinho aqui com as informações das músicas digitais. Vem aqui com o código, né? Infelizmente eu vou ter que tampar aí. Com uma belíssima imagem de uma personagem. No caso duas personagens ali, já que não temos acesso a essas personagens. Talvez apenas quando estamos conversando. Mas o jogo em si é apenas ali de navinhas e tudo mais. E na parte de trás temos basicamente todas as trilhas sonoras que vamos encontrar aí neste disco digital de músicas. Bem interessante. São muitas trilhas sonoras. Ok, muito legal também. E aqui dentro, né? O que seria o último item mais ou menos importante. É a parte interna aí da capinha de plástico. A imagem aí que é reversível. Tem uma imagem, no caso várias imagens, né? Uma montagem aí de vários compilados de imagens dos cenários aí que vamos passar pelo jogo. Ficou bem interessante a forma que eles montaram, né? Não é uma sobreposta a outra. E sim formando aí uma imagem só com vários pedaços de cada cenário. Ficou bem legal. Então isso é tudo que nós podemos encontrar nesta edição de Berguês Safadinho. Lembrando que tem um vídeo novo aqui no canal toda quarta e sábado. Sendo uma edição de lançamento ou uma edição que já tem em minha coleção. Agradeço muito por assistir e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.